E aí, beleza? Aqui é o Nil Viola. Vou estar cantando aí um hino, Cristo quer você, da dupla Ferreira e Ferreirinha. Irmão, preste atenção, no hino que canto agora, vai a minha saudação, travada em minha memória. Nós somos crente de eu, eu quero morar na glória. Nós somos crente de pé, canto firme e bato pé, com Jesus temos vitória. Nós cantava lá no mundo, também não éramos crente, era uma lice em rumo, voando no continente. Agora tenho vitória, com Jesus segui-me em frente. Agora nós damos graça, e no lugar que nós passa, muitos já ficaram crentes. Jesus Cristo vai voltar, e toda a nação vai ver, vai levar seus escolhidos, eu quero ver tu sofrer. Eu aceito agora mesmo, pra depois não arrepender. Passar igual nós fizemos, eu aceito agora mesmo, Jesus Cristo quer você.